e aí galera bem vindo ao meu canal e nesse vídeo aqui é um tutorial como fazer como comentar por cima né como comentar uma game player não tô dizendo como é você comentar se falar direito essas coisas mas sim comentar o seu vídeo que você né gravou bom primeiramente que eu tenho um vídeo vou soltar esse vídeo não sei quando se é bem pequenininho bom faz de conta que essa gameplay que você fez né gravou e você quer falar em cima dela né falar e deixar um vídeo de fundo é bem fácil só em becas o que você precisa fazer né eu vou vir aqui voltar e vou apertar esse botãozinho né vou apertar esse botãozinho vou escolher a parte que quer deixar o áudio já tem uma faixa selecionada eu vou botar num deixa eu ver aqui vou botar no nessa parte aqui chamada áudio e pronto quando apertar ok você já começa a falar entendeu ele já começa a gravar então vou fazer um teste por exemplo né é primeiro vou ter que baixar também depois o som aqui do vídeo do áudio da game player bom vou fazer o teste só um exemplo e aí galera bem vindo ao meu canal e hoje eu trago um vídeo bem legal vocês estão vendo um gameplay aí do fundo esse é um teste que eu estou fazendo para o meu canal valeu fui aí você aperta aqui depois né pra parar então aqui e ele vai perguntar você quer salvar o áudio que você né comentou aí você só precisa dono apertar dono né ok pronto agora vocês vão ver que vai ficar é sabe vai ficar meio alto né o vídeo do game player e aí galera bem vindo a móvel dá pra escutar então vou ter que baixar a game player e eu vou ter que aumentar o áudio e aí galera bem vindo ao meu canal e hoje eu trago um vídeo bem legal vocês estão vendo um gameplay aí no fundo esse é um teste que eu estou fazendo pronto é isso é basicamente isso você salva e pronto se vai mexer aqui no áudio né fica legal pra você mas você pode comentar aí se uma gameplay é legal sabe sem nenhuma dificuldade bom é só isso espero que tenha ajudado e até a próxima valeu fui bom é só isso 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 Obrigado.